Além da sua presença aqui institucional enquanto secretário, você tem uma relação afetiva com o Diba. Foi presidente da associação, é colono dessa unidade. O Diba que nasceu com um desafio de ser o celeiro agrícola, frutícola do Rio Grande do Norte. Essa proposta, essa ambição, já pode ser considerada viável? Já, eu acho que a gente já está enxergando ela, a história da luz do fim do túnel. Eu não tenho dúvida de que nos próximos 3, 4 anos, isso é um processo longo, demanda investimento, um hectare de terra para você transformar de uma mata para uma área verde produtiva, preservando inclusive os pontos ambientais e necessários que uma planta verde pode fazer para o meio ambiente, para o ser humano. Isso demanda recursos, eu estou falando aí de algo em torno de 30, 40 mil reais por hectare. Você vai plantar mil hectares, você demanda aí 40 milhões de reais. Por isso a importância do diretor Altemi do Banco Nordeste estar aqui hoje prestigiando o evento e conhecendo a realidade. Mas não tenho dúvida que nos próximos 2, 3 anos, 100% da área produtiva do Baixo Açú vai estar em pleno funcionamento, gerando aí facilmente 10 mil empregos de carteira assinada, gerando benefícios sociais para a região, não só aqui de Alto Rodrigues, de Afonso Bizea, mas para a região do Vale do Açú como um todo. É impressionante, tem gente de outros estados que moram hoje aqui, produzindo, gerando emprego, oportunidade. Enfim, é isso que a gente percebe. Não tenho dúvida que a gente vai ver isso em breve 100% funcionando, como já está a primeira etapa, uma realidade bem próxima também da segunda etapa. Guilherme, há pouco nós entrevistamos o Michel, presidente atual do Diba, e ele nos falava que a projeção é que chega ao final do exercício com a média de faturamento em torno de 100 milhões. O que é que representa o Diba hoje no PIB agrícola do Rio Grande do Norte? Olha, a gente tem uma estimativa que hoje a produção agropecuária do Rio Grande do Norte representa aí algo em torno de 10 a 15 bilhões de reais. A fruticultura tem uma participação aí algo em torno de 2 bilhões de reais, a cana-de-açúcar hoje com algo em torno de 700 milhões de reais. A questão do frango, principalmente do ovo, está se tornando uma realidade muito forte. Enfim, os números são mais ou menos esses. Eu acredito que o pleno funcionamento e a colheita, a produção da segunda etapa, que ainda não entrou, talvez esse número passe e passe com mais folga ainda. A gente chega a algo em torno de 200 milhões de reais. Isso é muito importante porque da produção, por exemplo, você tem aí 30, 40% são custos com mão de obra. Você veja a quantidade de recursos que passa a circular através da geração de emprego, através desses números. Segundo, a questão dos insumos. O óleo diesel é comprado aqui na região, você gera empregos indiretos, é um pneu, uma borracharia que precisa ser consertada, é a peça da moto, a peça do carro, a peça do trator, a mão de obra para consertar isso tudo. Enfim, isso tudo se transforma em desenvolvimento, em oportunidade, emprego, renda, que as pessoas que estão aqui nessa região. Hoje foi abordado hoje de manhãzinha numa palestra em que onde a fruta está bem desenvolvida, os índices do IDH, o índice de desenvolvimento humano apontado pelo IBGE, é um dos maiores que o Brasil tem. Você veja a importância disso tudo e o Diba consegue fazer isso tudo, fazer isso tudo muito bem.